Boa tarde, turma. Vamos lá para a nossa aulinha de hoje, compartilhar aqui a tela com vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre propriedades dos quadriláteros. Então, vamos lá, iniciando pelos paralelogramas. Gente, então, considera os quadriláteros seguintes. Aí nós temos quadriláteros da figura 1, 2, 3 e 4. Todos esses quadriláteros apresentam em comum o fato de terem os lados opostos paralelos. Ou seja, todo quadrilátero que tem os lados opostos paralelos é denominado paralelograma. Professor, mas o que é paralelo? É assim, eles estão no mesmo sentido. Olha aqui o ponto MN. Ele não está no mesmo sentido do ponto PO, ou seja, os lados são paralelos. E a mesma coisa para o ON e para o PM. Aqui, o EH está no mesmo sentido do FG, que é o lado oposto. O FE está no mesmo sentido do GH, que é o lado oposto, ou seja, eles são paralelos, porque são iguais e estão no mesmo sentido. Então, observe. O paralelogramo é FGH, que é esse aqui, da figura 2, que tem os quatro ângulos internos retos, é denominado retângulo, porque os quatro ângulos internos dele têm 90 graus, ângulo reto. O paralelogramo da figura 3 tem os quatro lados congruentes e é chamado de losango. Losango é o mais comum, esse rombo é o mais difícil de se falar, tá? O paralelogramo da figura 4 é chamado de quadrado, porque tem todos os lados iguais, né? E a primeira propriedade diz o seguinte, em um paralelogramo os ângulos opostos são congruentes, ou seja, o ângulo oposto pelo vértice diz que ele é igual, porque eles são opostos pelos vértices, ou seja, o A é o ponto A aqui, ó, igual ao C, e o ponto D é igual ao ponto B. Como A e D são medidas de ângulos colaterais internos, temos que A mais D é 180, e A é igual a 180 menos D, né? Consequentemente. Dado um desses lados, você descobre o outro. Como C e D são medidas de ângulos colaterais internos, temos que C mais D é 180, ou seja, se você quiser descobrir C tendo disponível o valor D, é só você isolar C e dizer que é 180 menos D. Aí ainda podemos relacionar, né, esses ângulos com os outros aqui, porque eles são congruentes. Segunda propriedade, em qualquer paralelogramo os lados opostos são congruentes. Tração do diagonal AC, que é esse ponto aqui no meio desse dos ângulos, obtemos os triângulos ABC e um triângulo ADC, né, ACD, em que A e C são ângulos internos retos, e B e D são ângulos alternos internos. Então, pelo caso ALA, de congruência de triângulos, temos que o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDA, ou seja, eles são iguais. Em qualquer paralelograma de diagonais cortam-se ao meio. Traçando as diagonais AC e BD temos, ou seja, diagonal significa que você vai tocar um ângulo no outro. Simples assim, é só traçar uma reta entre um ponto e outro, um extremo e outro, tá, gente? Traçamos as diagonais AC e BD, e nós temos A igual a C ângulos internos alternos, e AB congruente a CD, lados opostos. Eu digo também que B é igual a D, porque são ângulos alternos internos. É só fazer igualdade, gente. Os ângulos opostos aqui sempre são iguais, ó. Aqui ele é oposto pelo vértice, assim como C e A, então eles são iguais. Então, pelo caso ALA de congruência, nós temos que esses triângulos são iguais. Como consequência, esses lados também serão iguais. Portanto, o ponto M é o ponto médio, tanto da diagonal como da diagonal. Esse ponto M aqui é o ponto de interseção entre essa diagonal e essa diagonal. É o ponto onde eles se tocam. Então, é o ponto médio. Vamos estudar os paralelogramos agora, que recebem os nomes de retângulo, losângulo e quadrado. O retângulo, gente. Além das propriedades dos paralelogramos, o retângulo apresenta uma propriedade característica. As suas diagonais são congruentes. De acordo com o retângulo nos triângulos ABC e ABD, temos que AB é igual a AB, né? O lado é comum. Os ângulos retos aqui também são congruentes. E esse lado BC e o lado AD são lados opostos do retângulo, né? Aqui, ó. BC e AD são águas opostas. Pelo caso, se quiser fazer a diagonal de congruência desses triângulos, nós temos que esse triângulo ABC, ó. ABC, ó. Esse triângulo aqui, tá grifado de azul, e esse triângulo aqui, DAB aqui, ó. São congruentes. Losângulo. Além das propriedades gerais dos paralelogramos, o losângulo apresenta uma probabilidade característica. As suas diagonais são perpendiculares entre si e estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos do losângulo. Considerando a diagonal DB do losângulo a seguir, pelo caso L e L de congruência de triângulos, temos que o triângulo ABD é congruente ao triângulo CBD. ABD é congruente ao triângulo BCD. Podemos concluir também que esses triângulos são isósceles, portanto, os ângulos ADB e ABD e os ângulos CDB e CBD são congruentes. Como os triângulos são congruentes, concluímos que os ângulos ADB, ABD, CDB e CBD são congruentes. Assim, DB é bissetriz de D e B. Analogamente, podemos concluir que o lado AC é bissetriz de A e de C. Agora, vamos demonstrar que as diagonais do losângulo são perpendiculares, considerando os triângulos AMB, esse aqui, esse triângulo aqui, e o triângulo ADM, que é esse de cima aqui. Então, pelo caso da congruência de triângulos, temos que esses triângulos são congruentes. Logo, os ângulos AMB e AMD também são congruentes. E como eles são suplementares, temos que o ângulo AMB, a média AMB e AMD, é igual a 90 graus. Portanto, esses lados aí são perpendiculares. Quadrado. O quadrado, gente, reúne as propriedades dos paralelogramas, dos retângulos e dos losandos, e não são demonstradas, pois são análogos às demonstrações anteriores. Ou seja, ele tem a perpendicularidade, ele tem a congruência, tem a questão das bissetrizes e dos pontos médios. As atividades... Deixa eu ver onde nossa aula vai. É a página 189. Então, vamos seguir. E a atividade é da página... 181... 7. 10. Não tem atividade para agora, não. Os trapézios. Vamos lá, gente. Observe os quadriláteros das figuras seguintes. Eles apresentam apenas dois paralelos. Quadriláteros com essas características são chamadas de trapézios. Os lados paralelos são as bases dos trapézios. Tá, gente? Aqui, ó. Base menor e base maior. Aqui, base menor e base maior. A distância entre as bases é a medida da altura do trapézio. Ou seja, tu pega a base menor e relaciona com a base menor. Tá, aqui, ó. Entre os trapézios devemos destacar dois casos particulares. O trapézio retângulo é o trapézio no qual um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. O lado AD é perpendicular às bases. Gente, tem uma base AB, tem uma base DC, né? Esse lado aqui, ele é meio inclinado, né? Já esse aqui não. Esse aqui é reto. Se ele é reto, ele tem um ângulo reto. Então, esse aí é o trapézio retângulo. Isso significa, ó, que se você tiver um ângulo reto em uma reta, esse ângulo aqui é perpendicular a esse aqui. O lado perpendicular. Quer dizer, esse lado DA é perpendicular à base. Porque a base vem nesse sentido como uma reta e você vai exatamente no sentido oposto, ó. Traço uma reta. Isso aqui se chama perpendicular. Trapézio isósceles. É o trapézio no qual os lados não paralelos são congruentes. Vamos apresentar duas propriedades dos trapézios isósceles agora. A primeira diz que em um trapézio isósceles, os ângulos da mesma base são congruentes. Ou seja, os ângulos aqui, ó, entre A e B são iguais, porque esse aqui é o trapézio isósceles. Em um trapézio isósceles, as diagonais também serão congruentes, tá, gente? Eles são iguais. Aqui um fragmento do papiro de Hint, que já relacionava triângulos. É aqui agora a base média de um trapézio. Ó, o segmento cujas extremidades são os pontos médios dos lados não paralelos é denominado base média do trapézio. A base média de um trapézio é um segmento paralelo às bases do trapézio. Ou seja, esse ponto, essa reta MN é a base média desse trapézio ABCD, tá? A média da base média de um trapézio é igual à metade da soma das medidas das bases dos trapézios. Agora aqui na página 187, gostaria que vocês fizessem as três primeiras questões aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro da página 187. Aí aqui agora, gente, tratamento da informação. Isso aqui a gente vê depois, tá? Pessoal, qualquer dúvida, entrem em contato comigo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Não deixem de me mandar essas atividades. Tchau, tchau.